Uma briga resultou em caso de polícia após um dos envolvidos sofrer uma tentativa de homicídio. O fato aconteceu no bairro Beira Rio. O jovem Marcos Carlos Menegildo foi detido e conduzido à delegacia com um facão, arma usada para atingir a vítima. A vítima nos relatou que estava na casa do Carlinho, em dado momento lá eles entraram e vieram de fato, e o Carlinho veio acertar uma faca usada nas costas dele, causando uma lesão. O suspeito de cometer o crime negou que tenha praticado a tentativa de homicídio. Aconteceu? Nada. E por que você está detido então? Estou detido? Porque eu estava dormindo em casa, por sofá cordeiro lá, não tem? Para vir segurar um peito dos outros aí. Enquanto a polícia fazia o registro da ocorrência, Marcos chamou a nossa equipe e confessou o ocorrido. Tentei. Ele tentou matar, eu tentei matar ele. Só não matei ele porque estava com a filha dele. Entendeu? Ele só não mata eu também, sabe por quê? Porque não tem atitude. Eu tenho atitude. Marcos Carlos já teve outras passagens pela delegacia de polícia civil. Após ser ouvido, o jovem foi flagranteado e ficou preso aguardando a decisão da justiça. Música 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 Música